Música Estamos recolhendo os alimentos que o pessoal do ar Vamos agradecer as pessoas do ar É isso aí Música Música Tem no lapar Música 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 Não é um pouco mais Não é um pouco mais Então eles dizem que ela é uma liza Luz a sua voz Dizem que ela tem uma reputação Não acredito até que eu vejo ela Então eu quero uma demonstração Eu sempre aprendi melhor Com a mão de uma educação Então eu preciso de uma sessão Se você me entende o que eu estou dizendo Eles dizem que ela não é fácil Mas isso só faz melhor E isso me faz muito mais E eu não sou o tipo de wait around Eu nunca hesitei Mas ela tem me captivado Então eu vou jogar Ela tem a body like a coaxin Ela gosta de keep the party going These rumors got me feeling lonely Eu quero essa body, baby, show me Ela tem a body like a coaxin Ela gosta de keep the party going These rumors got me feeling lonely These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me Opa! A ponrada, o que o ponrado vai fazer? Vai fazer ou vai tocar? Puto o ponrado para o gol Joga demais o ponrado ai Lá do catar e lá do catar e lá do Galera é isso né Pra quem não conhece ai ó Esse é o ponrado ai que joga lá no cadáver Foi campeão lá esse ano ai ó O que é isso? They say she's too hot, they say she's too cold What she came from, nobody really knows They say she looks young, but say she acts old From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession She got bad intentions She's got a body like a cold thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me She's got a body like a cold thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold thing She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely Some people got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold thing She's got a body like a cold thing She's got a body, baby, show me